Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Oi, bota, bota, soca Bote penetrar, bota, bota, soca Bote penetrar, oi, bota, bota Soca, pode penetrar, soca Eu vou sentar com a xereca devagar Oi, bota, bota, bota Guimar... Então vai, bota, bota Seguimar que vai penetrar Vota, soca, pode penetrar Vota, soca, Guimarques vai penetrar Vota, soca, pode penetrar Então vai, bota, bota Guimarques vai penetrar Eu vou sentar com a xereca devagar Vota, bota, bota, soca, 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 soca Então vai, bota, bota Guimarques vai penetrar Guimarques vai penetrar Guimarques vai penetrar Guimarques vai penetrar Eu vou sentar Guimarques vai penetrar Guimarques vai penetrar Eu vou sentar Caxereca devagar Vou sentar Guimarques vai penetrar Eu vou sentar Caxereca devagar Vou sentar Guimarques vai penetrar Guimarques vai penetrar É o Gear Max, pega a visão hein, olha ele aí hein, olha ele aí hein Tô a Gear Max que o manda na favela Saca, saca Tô a Gear Max que o manda na favela Saca, 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 saca Eu vou sentar com a xereca devagar 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 Então vai, bota, bota E o Marques vai penetrar Bota, saca, pode penetrar Bota, bota, saca E o Marques vai penetrar Bota, bota, saca Pode penetrar Então vai, bota Bota, bota E o Marques vai penetrar